Música 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 Parabauá, Parabauá, Parabauá. Meninas, sementes, a mais bela flor, Luz das estrelas, brilhando de amor, Meninas, melocas, que voam no céu, Árbis e peixes, beleza de mar. Música 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 Em coração É preciso minha esposa Em favor da dureza É preciso uma barriga Minhas mãos de vida Chega de mar de nós Chega de mar de nós Aça-se Vida de viva vida 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 Fazer perdão O homem até com a paz Tirar sem coração É preciso vir às costas Em favor da natureza É preciso amar a vida Criações divinas Cheia de marinais Cheia de marinais Assassinas Vida, viva a vida Viva a vida Vida, viva a vida 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 Viva a vida